Fala pessoal, aqui é Toti Cavalcanti, essa é a 15ª aula do curso de programação Python e vamos falar agora de orientação ao objeto, programação orientada a objetos que é um dos paradigmas de programação. Antes, aqui meu link de afiliados na Rochinger, a página do Código Fluente lá no Facebook para vocês darem um joinha, meu link de referidos na DigitalOcean e da One.com Então, como eu já falei, programação orientada a objetos é um dos paradigmas de programação aqui tem uma lista com alguns dos paradigmas, o funcional, lógico, declarativo, imperativo, orientado a objetos e orientado a eventos. Então, programação orientada a objetos é uma das muitas técnicas utilizadas para modelar sistemas complexos descrevendo uma coleção de objetos que interagem através de seus dados e comportamento. Tudo em Python é objeto. Python é essencialmente orientado a objeto, assim como Ruby. todos os tipos herdam da classe Object, até mesmo os tipos numéricos. Vamos fazer aqui um teste. Eu estou com o CMD aqui, estou no Windows, né? CMD aberto, vou abrir um Shell Python e vou fazer isso daqui, ó. Pode até mudar aqui e botar um outro número. Eu coloquei um, sei lá, 25. Só, a gente está verificando se 25 é a instância de um objeto, de um Object. Olha lá, e ele deu como True. Então, você vê que 25 é um tipo numérico e mesmo o tipo numérico, ele herda da classe Object. Então, em Python, tudo é objeto. Vamos seguir aqui. Objetos e Classes. Como exemplo, podemos supor que as maçãs, que é um objeto, vão ficar em barris, que é um outro objeto. E laranjas, não, terceiro objeto, vão ficar em cestas, quarto objeto. Então, a gente tem quatro tipos de objetos. Na modelagem orientada a objetos, o termo usado para tipos de objetos é classe. Então, a gente vai ter uma classe para maçãs, uma classe para laranja, uma classe para cestas e uma classe para barris. Classes descrevem objetos. Objetos são instâncias de classes que podem ser associadas umas às outras. Então, a classe é como se fosse a forma que vai montar o objeto. O objeto é uma instância daquela classe, colocada em memória. Então, por exemplo, no exemplo da laranja, a laranja é um objeto. Ela vai ter a classe que vai representar esse objeto, vai ter essa forma. E quando a gente instanciar um objeto do tipo laranja, a gente vai ter uma laranja, um objeto estruturado na memória, que vai ter alguns atributos e alguns comportamentos, alguns métodos. Então, o objeto laranja tem peso, ele tem o pomar, de onde a laranja veio, a origem, o pomar de origem da laranja, a data que foi colhida e ela vai ser colocada em basket, em cesta. Então, ela está associada ao objeto basket, cesta. Já o basket, ele tem o location, a localização, e tem uma lista de laranjas, porque na cesta vão estar várias laranjas. A gente tem o objeto apple, que vai ter o atributo cor, vai ter peso também, e o barril. E o barril tem o tamanho e tem a lista de maçãs. Uma instância de objeto é um objeto específico com seu próprio conjunto de dados e comportamentos. Nós também podemos especificar o tipo para cada atributo. Então, aqui no weight, que seria o peso da laranja, deve ser um float. Assim como aqui no peso também da maçã. Aqui no orchard, que seria o pomar, onde foi cultivada a laranja, deve ser um string. Aqui em basket, é um tipo basket mesmo, já que a gente vai ter uma classe basket. Aqui dentro da orange, a gente vai ter um atributo do tipo objeto basket. Em nosso exemplo de frutas, os atributos são todos primitivos básicos. E nem são, porque no caso aqui do basket, o basket não é um primitivo básico. Vou até tirar esse item aqui, porque isso está errado. Já corrigi. Porque em nosso exemplo de frutas, nem todos os atributos são tipos básicos. Como por exemplo, o basket, que eu já falei. E aqui o próprio date picket, data de colheita. É um tipo date. Então, nem todos os atributos são do tipo primitivo. Existem atributos implícitos que podem tornar explícitas as associações. Comportamentos são ações chamadas métodos. Existem atributos implícitos que podem tornar explícitas as associações. Só falar desse item aí, a gente vê aqui claramente que esse atributo aqui, basket, e orange list aqui no basket, faz a relação aí da laranja com a cesta, a qual ela pertence. Então, na cesta ela vai receber uma lista de laranjas, e aqui na laranja ela vai saber qual é a cesta a qual ela pertence. Ela tem um atributo basket, que vai identificar de qual cesta que ela é. A mesma coisa aqui em relação a maçã e barril, né? Aqui tem uma lista de maçãs, e aqui tem a identificação do barril a qual ela pertence. Então, são atributos aí que faz a associação entre os objetos. Ocultando detalhes e criando a interface pública. A interface é a coleção de atributos e métodos que outros objetos podem usar para interagir com esse objeto. Elas não precisam, e muitas vezes não são permitidas, acessar o funcionamento do objeto. Mudei esse parágrafo aqui, que estava mal escrito. A interface para a televisão é o controle remoto. Cada botão do controle remoto representa um método que pode ser chamado no objeto televisão. O ocultamento de informações também é conhecido como encapsulamento. O modelo é uma abstração de um conceito real. Composição e herança. Composição é o ato de reunir vários objetos para compor um novo. Um objeto pode herdar recursos e comportamentos de um outro. Exemplo, jogo de xadrez. Então, aqui nesse diagrama a gente vê que a gente tem aqui uma classe representando uma peça, no geral, né? Vai ter uma cor. E aqui um conjunto de peças. Então, aqui a gente tem a peça rei, que tem um formato específico. Então, ele tem esse atributo shape. E tem uma forma característica de se mover. Então, ele tem esse método move, que recebe o board, o tabuleiro como parâmetro. Então, o rei, ele está herdando dessa classe peça, que seria uma, vamos dizer assim, uma classe genérica de peça. A classe mais geral, da qual todas as outras peças vão herdar. Então, o rei vai herdar da classe peça. O cavalo vai herdar da classe peça. A rainha vai herdar da classe peça. O peão vai herdar da classe peça. A torre também, o bispo também. Cada uma delas vai ter um formato diferente. Então, o rei vai ter o próprio formato, o próprio shape. O cavalo também vai ter o próprio shape. A rainha, o próprio shape. O peão também. E cada uma também vai ter um jeito diferente de se mover. O bispo só se move na diagonal. A torre só se move na vertical ou na horizontal. Então, cada peça tem um jeito diferente de se mover. Então, ela vai ter um comportamento diferente, que vai ser representado pela forma como ela se move. Então, tem esse método move, que dá esse comportamento de movimento diferente para cada peça. E todos os métodos de cada peça recebem como parâmetro o board, o tabuleiro. Vamos seguir aí. Herança fornece abstração. O polimorfismo é a capacidade de tratar uma classe de forma diferente, dependendo de qual subclasse é implementada. No exemplo do xadrez, o tabuleiro não precisa saber com que tipo de peça está lidando. Tudo o que tem a fazer é chamar o método de movimento. E a subclasse adequada vai cuidar de mover como um cavalo, ou um peão, ou um bispo. Já que cada uma vai ter um método que vai fazer esse movimento de forma diferente. Polimorfismo é uma palavra que raramente é usada em programação Python. Herança múltipla. Permite que uma subclasse herde a funcionalidade de várias classes Py. Então, no caso aqui, a classe C vai herdar da classe B e da classe A. Então, partiu prática? Então, vamos criar aí a nossa primeira classe com isso daqui. Então, a gente vai criar a forma da nossa classe. Que, na verdade... Opa, peraí que não copiou. Deixa eu copiar de novo aqui. Eu estou só definindo o nome da classe. My First Class. E estou colocando esse pass aqui porque eu quero que ela fique vazia. E para o interpretador não reclamar, a gente coloca esse pass aí. Então, é só dar o Enter. Acho que... Ah, o pass é minúsculo. Está errado aqui. Vou consertar. Vamos ver se é isso. Deixa eu ver se o pass é minúsculo. É, é isso mesmo. Vou até corrigir aqui no post que está com maiúsculo. Já corrigi aqui. Deixa eu só dar um refresh. Olha lá. P minúsculo do pass. Então, agora eu vou instanciar. Eu já criei a forma dessa primeira classe. Que, na verdade, essa forma está totalmente vazia. Não defini nada nela. Mas é possível fazer isso em Python. Eu vou instanciar essa classe que eu criei aqui. E vou atribuir ela. Vou apontar através da variável A. Então, o A vai guardar o endereço de memória dessa classe aí. Se eu der um A aqui. Olha lá. Esse aqui é o endereço de memória. Da instância dessa classe aqui. Que eu fiz atribuindo a variável A. Vou instanciar agora um outro objeto dessa mesma classe. Não copiou. Opa. Então, eu vou instanciar um outro objeto dessa mesma classe. E atribuir a variável B. Então, A tem esse endereço aí. B, 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 8, 2, 8. Final, né? E a B. Final aqui, ó. B, B, 9, 7, 8. A classe é a mesma. Mas são duas instâncias do mesmo objeto. Então, são objetos diferentes, mas pertencentes à mesma classe. Então, na memória do computador, agora eu tenho dois endereços de memória guardando a estrutura dessa classe aqui. Então, a classe é como se fosse a forma do objeto a ser criado. Como eu já falei. Então, agora a gente vai criar a classe ponto. Com isso daqui. Também sem estruturar ela nem nada. A gente vai colocar um pass e vai deixá-la vazia. Pronto. A gente criou a classe point, né? Ponto. A gente pode fazer aqui duas instâncias, ó. E atribuir a variável P1 e a variável P2. Então, olha lá. Então, P1 tem uma instância da classe ponto, né? Point. E P2 tem outra instância. E aí eu posso criar atributos dinamicamente nessa classe. Você vê que a gente não estruturou ela com nada. Ela não tem nenhum atributo aqui. Ela só tem o pass. Mas se eu fizer assim, ó. P1.x igual a 5. Ela vai passar a ter esse atributo x. Dinamicamente. Então, é como se eu tivesse uma forma. Sem um formato específico. Aí eu vou, instancio. Eu faço um objeto com aquela forma. Que não tem formato específico de nada. E no objeto, que já está ali na memória. Eu chego e vou acrescentando coisas a ele. Vou modificando a forma do objeto em memória. Então, é isso que vai acontecer. O objeto, ele não tem esse atributo x, ó. Mas a partir do momento que eu pego a instância ali, né? Que está em P1 da classe point. E faço isso daqui. P1.x igual a 5. O P1 vai passar a ter esse atributo. Se eu fizer P1.x. Para pegar o atributo x do P1. Ele mostra 5, né? E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó. Com y. Mesma coisa, ó. P1.y. Tem 4. Se eu fizer P1.z. Esse atributo não existe. Então, ele vai dar erro. Ó. Está dizendo que não tem esse atributo z. Agora, a gente vai criar um valor para o x do P2. Então, o ponto 2 em x, ele vai receber 3. E em y, ele vai receber 6. Então, o P2. Aí, o endereço em memória, né? O atributo x do P2 é 3. O atributo x do P1 é 5. O atributo y do P1 é 4. E do P2, 6. Isso aqui é só para dar um print. Bobagem. Ó lá. Imprimiu x e y. P1, x. P1, y. 5 e 4. E agora vai imprimir P2x e P2y. Que é 3 e 6. Então, agora a gente vai fazer alguma coisa com essa classe. Vamos definir esse método aqui. Reset. que a gente vai resetar o x e o y para zero. Então, lá na point, vamos redefinir ela dessa forma aqui. Então, agora a classe point, ela tem esse método aí, ó. Reset. Esse self é a instância da classe point. Então, é a própria instância em memória. ela vai pegar o atributo x, ela vai zerar e o atributo y, ela vai zerar. O argumento self no método é simplesmente uma referência ao próprio objeto de onde o método está sendo invocado. Então, a gente pode fazer aqui, ó. A gente poderia até, ó. Chamar P1. 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 Então, x, ó. P1.x é 5. P1.y Tem 4.x. Se eu chamar o método reset da classe point, só que como eu criei, vou fazer o teste aqui, né, porque depois que eu redefinir a classe, mas vamos testar. Eu vou dar um P1.reset. Deixa eu novamente atribuir esse P1 à classe point. Vou fazer isso aqui tudo de novo, ó. E como eu mudei a classe, eu já tinha criado as instâncias, pode ter sido isso que deu errado. Agora, deixa eu tentar dar um P1. Ó, P1.x tem 5. P1.y tem 4. Deixa eu tentar chamar o reset. É, funcionou. Se eu der um P1.x, vai estar com 0. Ó lá, porque eu resetei, né? P1.y, 0 também. Ó lá, tá vendo? É porque como eu redefinir a classe aqui, né, e quando eu criei o P1, né, a instância P1 e P2, a classe estava dessa forma aqui, ó. Class point pass. Não tinha essa estrutura aqui que eu modifiquei depois, né? Colocando esse método reset. Por isso que não funcionou. Aí depois eu fiz de novo aqui a instância da classe point. E aí eu chamei o reset e aí deu certo. Uma outra forma de chamar esse método reset, né? Porque aqui, ó, da forma como eu fiz aqui, né, eu chamei P1.reset. Igual aqui, ó, P.reset. Então aqui eu criei, né, o ponto. Deixa eu fazer aqui. Só que aqui eu nem atribuí nenhum valor. Eu vou dar P1.x igual a 9. P... Ah, não. P.x igual a 9. E P.y igual a 3. Então P.x tem 9. P.y tem 3. Agora eu vou chamar o reset. Aí eu posso chamar dessa forma aqui, ó, P.reset. E aí ele vai zerar o x e o y do P. Ou dessa forma aqui, ó. P.reset. E aí eu passo o P por parâmetro. Porque ele vai zerar da mesma forma. Então eu tô chamando a classe P.reset. Tô pedindo pra chamar o método reset para o ponto P. E vai funcionar também, ó. Px que tinha 9. Opa. P.x. P.x. Tinha 9 e agora tem 0. P.y. Tinha 3 e agora tem 0. Então, as duas formas funcionam, né? Chamar dessa forma ou P.reset. Opa. Dessa forma, né? Tá x igual a 9 de novo. Então P.x tem 9. P.y tem 0 mesmo. Não vou mexer. E agora eu vou chamar P.reset. P.x agora vai ter 0. Múltiplos argumentos para um método. Então agora a gente vai definir além do reset a gente vai definir o método move e o calculate distance que tem esse cálculo aqui, ó. Que é o cálculo da distância euclidiana. Ele pega o x de um ponto e diminui do x do outro ponto elevado ao quadrado mais o y de um ponto subtraído do y de um segundo ponto elevado ao quadrado tudo isso dentro de uma raiz quadrada dessa library, né? Dessa biblioteca math que eu estou importando aqui em cima. Então esse método aqui ele calcula a distância entre dois pontos. O reset a gente mudou ele agora chama a função move aqui passando 0 para o x aqui e 0 para o y aqui e aqui dentro da função move ele atribui o 0 ao x do ponto e 0 ao y do ponto e aí com isso ele consegue resetar transformando o x em 0 e o y em 0, né? Aqui eu estou instanciando dois pontos point1, point1, point2 vamos fazer isso, né? lá no shell vou fazer tudo de novo então beleza a classe point está definida com esses métodos o move que seta o x seta o y do ponto o reset que chama a função move passando 0 para o x e 0 para o y e aí ele reseta, né? transforma o x e y em 0 e tem essa calculate distance que faz o cálculo da distância euclidiana agora a gente pode instanciar dois pontos point1 e point2 aí a gente vai fazer o seguinte vai resetar o point1 e aí o x do point1 e o y do point1 vai ficar com 0 olha lá point1.x e o point2 a gente vai chamar a função move passando 5 para o x e 0 para o y se eu fizer point2 e o x e 0 Agora eu vou chamar a função calculateDistance no objeto point2, que está com essas coordenadas aqui, 5 no x e 0 no y. E vou passar o point1, que está com as coordenadas 0 e 0, para a função calculateDistance desse objeto aqui, point2. Ele vai calcular a distância entre o ponto 2, que tem as coordenadas 5 e 0, para x e y, respectivamente, e vai imprimir o resultado. E a distância é 5. Aqui, a distância entre esses dois pontos é igual. Tanto faz a distância do ponto 2 para o ponto 1, como do ponto 1 para o ponto 2. Essa distância é igual. E você vê que não deu nenhum tipo de erro, então é porque a distância é igual. Então, a gente vai mover o ponto 1. Ele está com 0 e 0, porque a gente resetou ele aqui. E a gente vai mudar as coordenadas para 3 e 4, chamando a função move. Só para vocês verem, point1, x, 0 e 0. A gente vai mover ele para o 3 e 4. Ele vai para o x3 e y4. E aqui, a gente vai chamar a função calculateDistance do point1. Ou seja, a gente vai calcular a distância do point1 para o point2, através do objeto point1. E vamos dar um print só para imprimir ali na tela. A distância, 4.4721. Agora, vamos calcular a distância do ponto 1 para o ponto 1. Vai dar 0, né? A distância dele para ele mesmo, 0. Olha lá. E podia fazer o contrário, mas acho que a gente já fez, né? Ah, não. A gente fez quando as coordenadas estavam... Do point1 estava 0 para x e 0 para y. Vamos fazer isso aqui. Dá a mesma coisa. Tanto faz a distância do ponto 1 para o ponto 2, como do ponto 2 para o ponto 1. A distância é a mesma, né? A distância entre dois pontos é a mesma. Ah, isso aqui... Ele vai lançar essa exceção aqui pelo seguinte, né? Aqui eu vou instanciar uma nova... Um novo objeto ponto. Chamado point. Está extensiado. Eu vou atribuir 5 ao x. Então, esse objeto... Ele agora tem esse parâmetro x com valor 5. Eu dou um print. Não precisa nem desse print, não. Pode botar só o point.x. Ele vai imprimir 5. Só que no y, ele vai lançar exceção. Porque esse parâmetro não existe. Eu teria que criar primeiro. Então, o Python, ele permite você criar parâmetro em tempo de execução. Então, esse objeto está lá na memória. Eu vou chegar e vou dizer que o y... Que agora ele tem esse parâmetro y. E eu vou dizer que o parâmetro y tem 7. E aí, se eu der um print.y, ele vai imprimir 7. Então, eu criei esse parâmetro aí que não existia nesse objeto que já está na memória. Então, em tempo de execução, eu modifiquei o objeto. Voltando aqui... Construtor. Múltiplos argumentos para um método. Então, a gente vai redefinir aqui... Cadê? Move, Reset, Calculate, Distance. A gente vai redefinir ela. Vai tirar aquele Calculate, Distance. Vou deixar o Reset, que vai transformar o x e o y em zero. Chamando a função Move aqui, né? Aí, ele passa o zero aqui no x, zero no y. E aqui, ele atribui zero a x, zero a y. E aqui é o construtor que recebe a instância daquele objeto da memória, né? Que está instanciado na memória. Recebe um x e recebe um y. Eu poderia, inclusive, fazer dessa forma que está aqui, ó. Def, underline, underline, init, underline, underline. Self aqui. Aqui, x tendo zero como valor padrão e y tendo zero como valor padrão. Caso você instancie o objeto e não passe nenhum valor para x e para y. E aí, ele vai utilizar zero para x e zero para y. Dessa forma aqui, você vai ser obrigado a passar um valor na hora de criar o objeto. Vamos definir assim. Só para a gente testar. Algum erro. Ah, problema de dentação. Está dando um erro de dentação. Até colei aqui. No sublime. Para ver aqui. Mas, aparentemente, está certo. Não sei por que está dando isso. Até testei colando no sublime. Mas, não está com problema de dentação. Eu dei uma checada nisso daqui. Mas, está dando algum problema aqui na hora de colar aqui. Então, eu fui linha por linha. Class point. Enter. Quatro espaços. Aí, a definição desse construtor. Enter. Aí, oito espaços para esse self.move. E assim, eu fui definindo tudo. E aí, deu certo. Não sei por que está dando esse bug aqui no cmd. Então, eu vou definir. Eu vou tentar construir um ponto primeiro, sem passar nenhum parâmetro. Vou copiar aqui, mas eu vou tirar esses parâmetros. Como eu defini esse init, como x e y, recebendo, além da própria instância do objeto, o x e o y, ele está dizendo que está faltando passar os argumentos. Se eu definisse dessa forma que está aqui, def__init__, ele ia instanciar a classe, e ia atribuir 0 para x e 0 para y. Nesse caso, como ele não tem um valor padrão aqui, ele dá esse erro aqui de estar faltando dois argumentos. Então, eu tenho que criar o ponto dessa forma aqui. Passando os parâmetros x e y. 3 para x, 5 para y. Aí, ele cria. Se eu quiser criar um ponto 2 e não passar nada, ele reclama. Eu vou redefinir essa classe, point, com init, passando o valor padrão 0 para x e o valor padrão 0 para y. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Primeira coisa aqui. Class point. 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou pegar esse def__init daqui. Opa, está reclamando de identação. Por quê? Ah, faltou os dois pontos. Claro. Faltou dois pontos aqui. Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Esse self Eu vou definir ela só dessa forma Só com o construtor Pronto, defini Agora eu vou criar Um ponto Sem passar nada Ah, tá Porque o init usa o método move Eu vou ter que Definir essa função aqui Vamos fazer de novo Classpoint Cadê o init? Ah não, mas aqui é o x Recebendo zero E aqui recebendo zero Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E aí a gente vai Beleza Como eu estou usando aí a função move Vou ter que declarar ela também E definir Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pronto, beleza Agora dá pra criar Cadê? Sem passar nada Se eu botar point .x Ele pegou o valor padrão Que eu defini Zero Tá Se eu quiser Criar passando Eu posso também Vou sobrescrever esse daí Né Point .x Olha lá Se eu criar um outro point Sem passar nada Ele vai criar x e y Criar um ponto p P ponto x Zero P ponto y Zero Que vem desse valor padrão Aqui ó Quando a gente não passa nada Ele atribui zero ao x Zero ao y Então é isso Nos vemos na próxima aula E continuaremos a aprender Sobre o Orientação a objetos Em python Aqui meus links Né Da hosting Página do facebook Página do código fluente Para vocês darem um joinha Meu link de referidos Na digital ocean E na one.com Obrigado Até a próxima E bons estudos 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 Obrigado.